Ai, velho, coisa aqui, travou Tô morrendo também Velho, eu saí da água É um perigo pra mim Tô com raiva Peraí, eu vou Eu acho que eu vou pesquisar aqui na televisão Já sei Aqui é inteligente Cor Tô botando errado, gente Eu vou pausar aqui Pronto, gente, consegui um código aqui pra TVzona Agora deixa eu só botar um negócio aqui Cadê o código? Tá aqui? Oxe O que aconteceu? Ah Eu botei o código bem certinho, velho Ô, rodo Vou botar tudo de novo Consegui, gente Um rebolso Código rebolso Pronto Pronto Consegui Deixa eu ver aqui, gente Eu vou botar o link aqui Vou botar o link aqui E tudo aqui É preciso, né? É, velho O que é mais melhor do que é o soco Mas a espada é mais melhor Olha, deu muito dano Olha, deu muito dano Vocês viram? Olha, eu disse que é muito bom A gente vai botar o fruto Que dá muito dano Agora sim, eu já tava uma galerinha aqui Pronto Subimos um level A fruta aí ainda é muito boa Por causa que ela ainda não tem o pro poder Olha, eu tô me botando Deixa eu aumentar aqui Mais na água Que se fruta Não, não, não Vou morrer Deus me deu Não, não Ah, velho É melhor eu Eu par mais, né? Gente, eu tô perigoso esse Rei Gorila Vocês não tem uma ideia Como ele é forte pra mim Os caras do level baixo Alto São bem fáceis de derrotar Deixa eu poder carregar Toma essa saculha já na força E toma Muito fácil de farmar No nível 20 Mas quanto mais nível sobe mais Fica difícil de subir Vocês concordam comigo, gente? Deixa ele vir E toma Essa saculha já na Porque eu tô nu Eu tô pelado Agora que eu Vim descobrir Que eu tô pelado Que eu tô pelado Oxe Agora que eu me descobri Toma Toma essa Que isso Não, sai Você é fraco Você não me dá Nem um pouquinho de dano E eu já tô quase acabando com você E toma Gente, eu vou estar Chegando o level 50 pra Girar uma fruta Pra mim Vai que vem A do mamute Eu vou não Agora chegou a hora Comenta muito E deixa like E se inscreva Pra parte 3 Bora bater 20 likes Bate pelo menos 20 likes Velho Aí eu faço A parte 3 Por favor